Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo Vamos seguir aqui né cara, vamos aqui na nossa busca aqui, vamos estar aqui com a caçadora aí Tá nas últimas aí, provavelmente vai se regenerar ou não Ah, isso é sério Pode morrer E esse aqui Lembrança 2, 1, dispostos, lembrança de 1, dispostos, vamos lá, habilidade de redemônio carregado Alguma condição Isso aqui parece que combina né Só tem que tirar o que? Alguma coisa aqui Isso aqui nem tá com dano de defesa, nem tá combinando aquilo ali Um de vermelho e verde, acho que nenhum dos dois eu tenho Ok Mais nada Vamos continuar aqui né Fazer as coisas nesse mapa, mas eu acho que lá de cá Dragão já se foi Tem um negócio de cervo que eu vou ter que ir lá no mapa Isso aí vai dar merda Tem que falar com o Rata Tosk Pegar o cervo aqui Isso aqui Não sei se vai dar certo não Vou até salvar aqui Eu não quero Fazer essa parada não Não quero progredir a história agora não Eu ia te falar Eu li uma coisa sobre o que a Gjallarhorn tem que fazer na biblioteca do Odin Se um deus soprar ela, o som viaja por todos os reinos e harmoniza o espaço entre eles Já soprar ela em um lugar como o Tentão de Tir Seria como abrir todas as torres de viagem entre reinos de uma vez só É uma baita vulnerabilidade Por que será que ele não destruiu ela? Alguns artefatos são indestrutíveis Bom, é melhor avisar a Freya sobre isso Pelo menos dá pra falar Rata Tosk Vem aqui! O chefe tem uma coisa pra você Qual é? Toca o sino e entrega os Indy Worms Eu preciso ficar me repetindo Você veio? Que bom Fale A árvore está crescida demais E daí? E daí que se ela crescer mais os galhos vão ficar pesados e cair O que não é ideal já que sustentam todos os reinos Não sou jardineiro Ah, não me diga Não, eu não quero talento para a horticultura de você Só que fique atento aos servos das quatro estações Eles pastam na árvore e a mantém em ordem Infelizmente o Amargura achou que ia ser engraçado fazer o arrogante soltar eles Se achar os servos nas suas viagens Eu ficaria grato se ajudasse a trazer eles de volta Eu até pediria pra um dos meus esquilos espectrais, mas eles, bom, acabam comendo a ração que eu dou Eu acho que é o resultado de ser a comida mais deliciosa dos nove reinos Já vimos esses servos Ótimo, então precisa de ração agora Quando você achar um servo, a ração deve acalmar ele Aí um dos meus espectros vai guiá-lo de volta pra cá E, ah, não coma a ração, por favor Não vou comer O Amargura me perguntou se eu era frangote demais pra soltar eles Mas eu não pareço nada com um frango Então, como pode ver, eu não tive escolha Claro, o que mais você poderia ter feito? Ah, era pra isso ser só uma brincadeira inofensiva Mas o Fimblewinter impediu os servos de voltar Como pediu E agora eles se espalharam por lugares desconhecidos Não deu a pena Esse tem uma personalidade forte Sorte que eu tenho experiência com isso Você sempre foi um esquilo incrivelmente grande e imortal? Faltou dizer bonito Não, eu já fui um esquilo normal Do mesmo tamanho dessas versões espectrais de mim Eu era comum Encontrei a árvore quando a minha vida estava chegando ao fim Vítima de um ato aleatório de selvageria predatória Mas a árvore tinha outros planos para uma criatura insignificante como eu Mas já falei demais Vou deixá-lo em paz, Mestre Kratos Adeus por enquanto, Mestre Kratos e companhia Você não entende quando uma conversa acaba? Até que pariu Deixa eu voltar lá agora Eu não entendo não Deixa eu ver onde... Agora lembrar onde que eu parei, meu irmão Eu acho que foi por aqui Eu fui por aqui Porque a represa ali, ó Foi aqui, eu acho que eu me parei De volta à cratera Ainda não terminamos por lá Eita O Birgir ainda está preso em território O Birgir foi desaparecido, temos que ajudar Que mais? Que mais? Guerreiro Seider ainda assombro a cratera Vamos dar paz a eles E tinha outra coisa Acho que mais espíritos testemunharam o confronto que destruiu o lar deles Parece bom Essa explosão tinha que ser mais forte Ok, voltamos aonde... A gente iniciou Só tem que lembrar agora Onde está o servo Aqui Um deles está aqui O outro servo está lá em cima Aqui só Por aqui não dá para acessar Não, aqui está falando que é pela água Vamos ver Aqui Por aqui Por aqui Não importa se é algo grande ou não Mentem sobre qualquer coisa que consigam E algumas coisas que não conseguem Só para demonstrar o poder deles sobre a realidade Nunca se esqueça disso Eu só vi dois Acho que o terceiro não ganha Deve estar no outro lado Tem outra parte Isso A gente tem mais comida em casa Vem Sendo sincero Eu fiquei aliviado Que para variar A gente não vai ter que matar os servos Só ajudá-los É Tem uma coisa aqui Você pretendia matá-lo se te atacasse, né? Sim Sim Sim, com certeza Deixa eu ver aqui O outro servo está lá O outro servo está lá E a gente fechou tudo Tem mais nada aqui não Na verdade tem uma paixa aqui Eu acho que ainda tem uma paixa aqui Não tem? Deixa eu ver Conhecimento Baú Eu acho que tinha uma paixa aqui Ou não, né? O melhor a gente ir a pé para lá, né? Aqui tem um monte de coisa para o lado de lá também Bom, como abrir aqui a água Não sei se vai ter mais recursos para lá Eu vou colocar para cá Vou marcar isso aqui Eu acho que tinha... Quest Eu acho que tinha... Quest Você Vou pegar o outro servo Voltando um Vendo aqui não dá para mexer agora Falta um Cinco Tá 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 Esse aqui, a chacaneca Não tem como marcar Acha Tem essa de achar caneca E eu não sei onde tá Que é que essa aqui Chamas Cara, achar caneca Acho que tá por aqui Só que essas missões Vou ter que procurar Fazer vários cortes Vamos ver o que que vai dar isso Pode estar de seu lado Tem coisa pra cá Cara Deixa eu te perguntar A sua terra natal Eu ouvi dizer que os deuses de lá Tinham todo tipo de poder que dá pra imaginar Raios Fogo Tudo E eu também Por muitos anos Ah, e você se lembra de um pouco dessa magia? Não Eu já tentei A freia disse que a magia tá ligada à terra Quando sua terra natal se foi Seus poderes devem ter ido junto Ah Bom, deve ser melhor assim Deixar o passado No passado Tal Acho que alguém tem medo Ótimo Agora você pode abrir o portão sem o ogro jogando coisa na gente Isso Só vocês tem mais alguma coisa pra cá Será que a caneca tá aqui? Ah, já tava demorando L0 Ataca por trás Ah, já vai Tem mais alguma coisa aqui? Não. Vai dar isso aqui. Acho que eu sei onde é Vou montar outro cerro Na verdade eu não sei onde é não Porque é outra área aqui É uma área Entre uma ou outra aqui Provavelmente o Caneco teria esteja por aqui Primavera, tempo de renascer, renovar Ah, que saudade do cheiro dessas flores Foi mal, garoto Vê se volta logo, hein Quase lá, saradão Eu não gosto de você Me dizem muito isso Menos dois, falta metade Menos dois, falta metade Um baú aqui Um baú aqui Muito obrigado, hein? Um baú aqui O que que tem aqui? Informações Tá, isso aqui é onde? Bem lá no início Eu lembrei onde é isso aqui O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? Bom, bonito Deve ter alguma coisa aqui não é possível Olha aquilo Quer dar um mergulho, cara? Quanto que está o misterioso? O que foi isso? O lago acabou de reagir à destruição do cristal? É o que parece As terras de Vanaheim estão mais vivas que as dos outros reinos Devem estar felizes que você deu um fim no cristal Parece que o lago ainda quer alguma coisa E se você jogar um cristal dentro? Não faço ideia, meu filho Só testando mesmo Mas primeiro vamos ver o que tem aqui do lado Provavelmente seja aqui Proteção Nossa, deu certo Então você me deu uma parte de alguma coisa, cara Aquilo ali? Olha, ele deu um presente Isso Interessante isso aqui, hein? O que eu estou usando é vocês O que eu estou usando é melhor A distorção do tempo Nossa Esses itens vão ajudar Aposto que o lago vai dar um prêmio Por cada fragmento de cristal devolvido Que bom Ainda bem que a gente pegou vários cristais, hein? Tá Deu tudo, né? Que a gente já tinha Por isso que ele deu bastante Compensa ali, acho que não deu mais nada Só se eu pegar mais agora Estãomando aqui, né? Se eu pegar mais aqui Como é esse aqui? Não dá pra abrir aqui Não dá pra abrir aqui O que é isso? tá Eu já falei de quando fiz uma pequena fortuna em Asgard Uma vez o Baldo mandou todos os arqueiros da cidade atirarem nele Aí apostamos quantas flechas ele aguentaria até cair com o peso delas Que horrível Ah não, não, ele riu o tempo inteiro e o meu palpite foi o que chegou mais perto Quatrocentas e quarenta e seis flechas, bem feliz Péssimo É melhor não contar essa história pra Freya Ah claro, porque agora eu perdi a noção de vez Só tô dizendo Ah não, eu gosto Então, vamos lá. É lá pra cima. Esse bicho aí de novo. Entendi. O que é isso? 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 É uma torta 0 Láxa de Bush Agora a gente pode ir lá salvar o cara com um dragão Olha o outro serro aqui Olha só como é que eu chego ali, tem como atracar aqui, ué velho, não dá pra atracar aqui, tem mais uma gota aqui ó Ok, deixa eu morrer um pouco pra trás Não, não será a gotinha Gosto que vim querer melhorar o trabalho da dama, mas... Até 9 também Ó, acho que eu tô com bastante dinheiro né, tô equipado Dá pra ultar pra caramba agora pra falar a verdade É tipo assim, tô vendo o negócio que eu não tô esquecendo de ver o boss, eu esqueci totalmente Eita, vai ganhar também Tá Talvez esse aqui combinava mais, vai, eu não tenho condição pra fazer Deixa eu esperar lá Ai, é do caos Tá no nome do caos Hum, talidade Você recarga, você tem que equipar não? Você equipar não? Você equipar, né Nossa É, eu tô gastando pra caralho, se eu quiser ver E o seu garoto Pode aproveitar bem Valeu por isso Uns 3 ó que vem também Tá procurando o que? Alguma coisa especial? Moleto, botando uma máquina agora E aqui A gente não tá dando dinheiro velho Isso vai manter seus membros no lugar certo Ficou ótimo E ó, dá pra botar pro último aqui ó Caraca, eu mandei feia, diz aí Sétimo da denominação Isso não te protege nem de um corte de papel Da brasa de ardente ó Isso aqui dá pra aumentar Isso aqui também Vou matar que dá pra aumentar Isso vai manter seus membros no lugar certo Tá no máximo Caraca, eu mandei feia, diz aí Mas só falta dessas brasa aí ó Brasa ardente Quanto quiser Aqui ó Isso aqui nem roubado hein Nem roubado esse aqui Tipo, agora tá Alguma coisa pro garoto Garoto? Peixas sonicas O que que tá aqui pátio? O que que tá aqui pátio? Que decidiu Machado? 5... 8... 8... 8... É Isso aqui mesmo? Aumenta a gelagem que já parou Isso que é bom cara Apesar que eu tô com um dead run aqui então Não 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 É O que é que é bom? Só que não tem, é tudo bem, é isso que tá A gente não tem tudo A gente tem isso aqui, né? Dá coisas boas O que é que é isso aqui? Vamos beber a cabeça Ai, despede de sangue Vai fazer com que sofram Vamos beber a cabeça Vou colocar no máximo Ai, despede de sangue Não dá, não dá O que é que você quer? O que é que você quer? Amor O que? A charada Qual é a coisa que fica maior quanto mais você tira? O amor Que tipo de relacionamento abusivo você teve, Mime? Isso não faz sentido Concordo Ah, pelo amor Olha Eu não vou receber sermão de relacionamento de dois amadores Fica maior quanto mais você tira É isso só Ele queria falar alguma coisa, mas o Mime me atrapalhou, né? Bom, eles estão relativamente mais fortes Que porra é essa ali, mano? Pode ser uns bichos diferentes aqui, mano? Do nada Do nada brotou bichos diferentes Mata com ele Esses bichos não estavam aí não O que é isso? O bicho O bicho europeu, né? O abrigo Foda Ata 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 P classical Pau O rabo Uau Uau Ata Espera aí, mas vai ficar fazendo rodinha, né? Chegou isso aqui da noite, cara, vai lascar minha vida agora. Eu tô lascado. Tá, toma noite, eu acho que vou deixar isso aqui pro próximo vídeo, que eu vou levar umas porrada nisso aqui, mano. Vai ser bruto isso aqui. É isso aí pessoal, até o próximo vídeo. Fui.